E isso é um retrato, é a ponta do iceberg de uma sociedade que não tolera a dor e o sofrimento alheio. Discrimina. Rechaça. É alguém que tá, opa, esse aí não tá na vibe da gente. Isso aí, baixo astral. Não quero gente assim, não. Sai pra lá. E é incrível, no estudo que a gente fez pro livro Viver é a Melhor Opção, a gente viu o constrangimento de pessoas com depressão em reportar que estavam sofrendo pra marido, pra mulher, pros filhos, em família, ou no trabalho, já tendo a produtividade abalada, mas não conseguindo procurar o departamento médico e dizer eu tô com problema, por quê? Se culpam por não estarem, tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, como é que fica? Impressionante. Ninguém consegue ser o tempo todo feliz, alegre e realizado. Faz parte da condição humana a gente se sentir, com alguma frequência, fracassado, impotente, incapaz. A gente se cobra muito. É um jogo. É uma dinâmica, melhor dizendo, de altos e baixos. É uma montanha russa. Na nosso nível evolutivo é assim. Nenhum de nós tá desonerado dessa sensação. Hoje eu tô bem, nossa, amanhã eu acordei. Mas assim, nada faz sentido, o mundo não tá legal. Não tô vendo esperança. Aí no outro dia você já, opa, vamos em frente. Essas oscilações fazem parte. Calma, tudo vai dar certo. Autoconhecimento é isso. O culto à eterna juventude remete a risco evolutivo. O culto à eterna beleza. Há espíritos que pedem no departamento da reencarnação que venham com uma aparência que não seja propriamente deslumbrante ou sedutora. E qual a razão disso? Soma de equívocos no passado. Labirintos. Se perderam no jogo do prazer e da sedução. Então, desperdiçando tempo e energia. E pega-se, eu não quero vir suscetível ou vulnerável a relacionamentos amorosos intensos que vão se sucedendo e vão me dispersando e vão me retirando a condição de aproveitar melhor o tempo na Terra pra fazer o que importa. Obrigado. Obrigado.